Esse é o DJ Juan, o DJ que a lá deseja Então vai mulher, então representa Vai kick, vai kick, vai kick, vai kick, vai kick Tão no trabalho, o som vai sair do vale Quando o dia amanhecer Não atrapalha o baile, não atrapalha Deixa rolar Pra sentar, pra sentar, tu vai ter que sofrer Pra sentar, tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura, pra você subir e descer Pra sentar, tu vai ter que sofrer Pra sentar, tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura, pra você subir e descer O outro é o que forra! Minha piroca já tá dura, pra você subir e descer Descer, 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 papão Você subir e descer Você subiu, desceu minha pera, paixantadura A mão você subiu, desceu minha pera, paixantadura A mão você subiu, desceu Droga xeroga xereca garoto, bota por cima da rua Faz o macete ou que vai leite na sobra, 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 sobra Sua boca vai, faz o macete ou que vai leite na sua boca vai Faz o macete ou que vai leite na sua boca vai Faz o macete ou que vale leite na sua boca vai Droga xeroga garoto, bota por cima da rua Faz o macete ou que vai leite na sua boca vai Faz o macete ou que vai leite na sua boca vai Faz o macete ou que vai leite na sua boca vai Então bagulha, então representa, vai, kick, vai, kick, vai, kick, vai, kick, vai Que cano pra palha, o som vai sair do baile quando o dia amanhecer Não atrapalha o baile, não atrapalha, deixa rolar Paracenta, paracenta, tu vai ter que sofrer Paracenta, tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura, pra você subir e descer Paracenta, tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá dura, pra você subir e descer Uma sacola minha porra Faz uma macetinha que vale Faz uma macetinha que vale Boa semana me forra E o que vale? E o que vale? E o que vale? Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja